Juazeiro Ela nunca mais voltou De Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro não te alembra Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Ai Juazeiro Como dói a minha dor De Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro seja franco Ela tem um novo amor Se não tem porque tu choras Solidário a minha dor Ai Juazeiro Não me deixe assim morrer Ai Juazeiro Eu prefiro Eu prefiro até morrer Juazeiro 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 Me responda por favor Juazeiro Juazeiro Onde anda o meu amor Juazeiro Juazeiro Toda tarde Juazeiro Toda tarde a tua sombra Juazeiro 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 Tô cansado Tô cansado Juazeiro 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 我iju Eu est похож Ai, João Azeiro, eu prefiro até morrer Ai, João Azeiro, eu não aguento mais roer Ai, João Azeiro, eu prefiro até morrer Amém